É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira Educadora de Limeira, estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira Educadora de Limeira, estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora Esse é dia de futebol Muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora ZYK 531, ondas médias 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz Na internet, educadora.am com som digital Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas Sempre ao seu lado, educadora A voz do povo Agora você ouve, vê e segue no rádio Na internet, no celular e no YouTube E faz, junto com a gente, mais um campeão de audiência Encontro com o padre Danilo Rodrigues A partir de agora, na educadora Vamos falar das coisas da vida Vamos falar das coisas de Deus Encontro com o padre Danilo Rodrigues Muito boa tarde, meus queridos amigos e amigas E para abrir o nosso dia, o nosso encontro Gostaria aqui, de partilhar com vocês O Salmo 102 O amor do Senhor Deus Por quem o teme É de sempre E perdura para sempre Bendize, ó minha alma, ao Senhor E todo o meu ser Seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor Não te esqueças De nenhum de seus favores Pois Ele te perdoa de toda culpa E cura toda a tua enfermidade Da tua sepultura Ele salva a tua vida E te cerca de carinho e compaixão O Senhor realiza obras de justiça E garante o direito aos oprimidos Revelou os seus caminhos a Moisés E aos filhos de Israel Seus grandes feitos O Senhor é indulgente É favorável É paciente É bondoso E compassivo Não nos trata Como exigem nossas faltas Nem nos pune Em proporção Às nossas culpas E assim Chegamos ao seu lar Já lhe agradecendo Pela oportunidade Você que nos ouve pelo rádio Esse grande companheiro De todos os dias Muito obrigado Que a benção do Senhor Lhe traga toda a paz Todo o amor que precisas A você que me vê E me ouve também Pelas nossas redes sociais Pelo Youtube Pelo Facebook Muito obrigado Nesta sexta-feira Em que comemoramos O Sagrado Coração de Jesus Que nós possamos ter confiança Cada vez mais nele E o coração de Jesus Lhe guarde E nos ensine a ser mansos E humilde De coração Como assim ele é A você que está Pelo Facebook Nos acompanhando Por favor Compartilhe A nossa transmissão Para que mais pessoas Possam chegar junto conosco Neste encontro com Deus Deixe aqui sua mensagem Deixe o seu alô Para que a gente possa Fazer aqui Um grande encontro A você que gosta do WhatsApp Atenção nossos zapeiros E zapeiras de plantão O nosso número do WhatsApp é 992-2251-24 Mande o seu alô Mande o seu recado Mande aqui também O seu pedido de bênção Para quem deseja ligar aqui E falar conosco Na Rádio Educadora O telefone é fácil 2113-5020 Anote aí 2113-5020 Você pode ligar Participar conosco Ao vivo Eu gostaria aqui de Refletir um pouquinho Esses últimos versículos Que nós proclamamos Do Salmo Diz o seguinte Não é? O Senhor é indulgente É favorável É paciente É bondoso É compassivo Quantas qualidades Deus traz em si De bondade Primeiramente Deus é indulgente Ou seja Ele sempre está A nosso favor É favorável Não tem aquela brincadeirinha Que a gente faz Final de semana Vai ser favorável Pois é E é mesmo Deus também é favorável Favorável ao que? E favorável a quem? A você Que é a criatura Que Deus criou Com tanto amor A nenhuma das criaturas Que Deus criou Ele deu a sua semelhança Semelhança Mas o homem sim Criemos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Olhe para você Olhe para a sua face Olhe para o seu coração E veja o quanto de Deus Há em você O quanto de Deus Há na sua vida Por isso que nós temos Que agradecê-lo sempre Deus é paciente Quanta paciência Deus tem conosco A gente erra A gente murmura Nós xingamos Nós reclamamos Nós cometemos atos Que às vezes São tão tristes E mesmo assim Deus continua Tendo paciência Por quê? Porque Ele é bom Porque Ele tem compaixão Porque Ele não nos trata Como merecemos As nossas faltas Imaginem Se Deus fosse tratar A mim E a você De acordo com aquilo Que a gente faz de errado Como será que Deus Nos trataria? Todas as vezes Que nós brigamos com Ele Todas as vezes Que nós não O agradecemos Porque somos tão ingratos De graça recebemos Mas não voltamos Para agradecer E aí O Salmo continua Não é? Deus não nos trata E não nos pune Em proporção Às nossas culpas Que Deus é esse? É o Deus Pai É o Deus Criador É o Deus de Jesus É o Emmanuel Aquele que veio morar Entre nós E Ele seria incapaz De nos tratar Como merecemos Segundo aqui As nossas culpas E assim meus queridos Nós temos muito O que aprender Sobre Deus Nós temos muito O que criar Sobre Deus Na nossa vida Para que a gente Deixe transbordar Do nosso coração O amor A paz Para que sejamos Pessoas cada vez Mais convertidas E eu gostaria Aqui também De compartilhar Com vocês O Evangelho de hoje Que é lá de Mateus No capítulo 11 E diz o seguinte Não é? Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo Ó Pai Senhor do céu E da terra Porque escondestes Estas coisas Aos sábios Entendidos E as revelastes Aos pequeninos Jesus Dizendo que Deus Revela as grandes coisas Para aqueles Que são simples O quanto eu já aprendi Com pessoas Que não são estudadas Que não possuem Diplomas Que não possuem Grandes conhecimentos Da matemática Dos números Ou das letras Do português Mas possuem O conhecimento da vida E esse é o diploma Que mais nos dá orgulho A vida Um orgulho bom Porque não adianta nada Você ter todos Os diplomas Na mão Você ter todo O conhecimento Do mundo Na sua cabeça Mas ter um coração vazio E é por esses Que Jesus louvou o Pai Porque escondeu Dos grandes A sabedoria E as revelou Aos pequenos Quanto mais A gente quer saber Ou se julga saber Menos sabemos Principalmente Quando nós queremos Adivinhar as coisas Da vida do outro Ou queremos julgar Aquilo que o outro é Ou nos colocamos No lugar de Deus Para julgar alguém É triste Não é? Mas não podemos Perder a esperança Jamais E por isso Nós louvamos a Deus Você louvou Deus Hoje já? Você louvou o Senhor Hoje pela sua vida? Você já agradeceu A Deus pela sabedoria Que Ele te deu? Que Ele te concede? E aí Jesus Continua Não é? Sim Pai Porque assim foi Do teu agrado Tudo me foi entregue Por meu Pai E ninguém conhece O Filho Senão o Pai E ninguém conhece O Pai Senão o Filho E aquele A quem o Filho Quiser revelar Mais uma vez Jesus falando Do agrado Do Pai Ah Eu queria tanto Ver Deus E Jesus respondeu Quem me vê Vê o Pai Mas como que eu vejo Deus? Olhe para o espelho Veja ali a criatura Que o Senhor criou Com tanto amor Olhe para o lado E veja as pessoas Que te cercam Olhe para os acontecimentos Da vida E perceba Que Deus está colocando Ali os seus sinais São tantos sinais Que Deus manda Na minha vida Todos os dias Encontro com esses sinais De pessoas que me procuram Que conversam De pessoas que pedem Conselho E você certamente Também tem sinais De Deus na sua vida Qual é o maior sinal Que até hoje Você teve de Deus Na sua vida? Quantas mães Que não conseguiam Engravidar E pediram tanto Pediram tanto E quando menos Esperavam Conseguiram Essa graça Da gravidez Quantas curas Nós pedimos E não vieram Na hora que nós queríamos Mas Deus Não deixou De atender Portanto É do agrado Do Pai É do agrado De Deus Que nós conheçamos O Filho Que é Jesus E é do agrado Do próprio Jesus Que nós conheçamos Também O Pai E aqui no versículo 28 Olha que tocante Vinde a mim Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E fatigados Sob o peso Dos vossos Fardos Eu vos darei Descanso Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados Você está Cansado? Você tem tido Fadiga no coração E na vida? Vá Jesus Vamos a Ele Entreguemos a Ele O que somos O que temos Vamos entregar a Ele O problema da família O problema daquela pessoa Que você não fala mais Que você não suporta Olhar para ela Porque te magoou Porque te feriu Vamos entregar a Jesus O cansaço Que está nos dando Conviver com pessoas Que são falsas Mentirosas Vamos entregar Para Jesus A nossa falta de amor Porque está nos cansando Não fazer as coisas Como se devem Vamos entregar Para Jesus A preguiça Que temos de melhorar O medo Que nós temos De mostrar quem somos E isso também Vai cansando Vamos entregar Para Jesus O nosso desemprego A nossa doença A nossa tristeza A nossa depressão Entregue para Jesus O seu filho Que está nas drogas Entregue para Jesus Esse fardo pesado Que tem sido O seu casamento Porque está faltando O amor E talvez esteja Na hora de você Bater no coração Do pai E dizer Senhor Agora eu não consigo mais E é Ele Que está dizendo Eu vos darei descanso Eu vos darei descanso E às vezes Assim como o sol Nós precisamos aprender A grandeza De sair de cena Quando estamos Quando estamos muito cansados Quando não estamos Mais dando conta De fazer com amor Aquilo que nos foi proposto Por Deus É hora de sair de cena O sol Com toda a sua grandeza Com toda a sua luminosidade Com tudo aquilo Que ele possui De grandeza Ele sabe a hora De ir embora Para que a lua Possa vir trazer a noite Há pessoas Que com tanto conhecimento Que com tanta sabedoria Que com tudo aquilo Que Deus lhe concedeu De esperteza Não sabem sair de cena Por isso estão cansadas Por isso estão fatigadas Por isso estão estressadas Às vezes É melhor sair de cena Do que nos expor De uma maneira ridícula Quem não sabe sair de cena Não aprendeu nada com Jesus Porque até a Ele Quando perguntaram Se Ele era Rei Ele soube responder Mas quando não quis E não podia Ele se calou Saiu de cena Não saiu de cena Por covardia Ou por resignação Saiu de cena Porque em certas Ocasiões da vida É melhor ficar de lado Do que estar em evidência E sofrer pelo cansaço Esse é o Deus Que acreditamos Seja bem-vindo Ao nosso encontro Seja bem-vindo A esta sexta-feira Maravilhosa Que celebramos O coração de Jesus E neste dia Quero pedir Que você reze Por todos os padres Porque hoje é o dia Da oração Pela santificação De todo o clero 992-2251-24 Pegue o seu WhatsApp Mande para nós um recadinho 992-2251-24 E também quem nos acompanha Pela live da Facebook Aqui, não é? Pelas nossas redes sociais Compartilhe a nossa programação Compartilhe E compartilhando Você nos ajuda a evangelizar E ainda mais Para você que está Nos centralizando com o Facebook Deixe aqui o seu recadinho Tá bom? Até daqui a pouco Já já voltamos Você está ouvindo Na Educadora Encontro com o Padre Danilo Educadora GF Brutos A mais completa loja De brutos de Limeira Anéis Pulseiras Tornozeleiras Gargantilhas Conjunto De microzircônias Correntes em geral E prestação de serviços Compre Na loja virtual Em até 3 vezes sem juros O frete É grátis Para todo o Brasil Você pode também Acessar Nossa página Pela internet GF Brutos .com.br O endereço Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva Número 912 No Jardim Glória O telefone 3404-2400 Visite a página No Facebook Facebook.com Barra Brutos GF Pessoal Vou dar Uma dica bacana Para você Que pensa Em construir Ou reformar A rede Construir Tem uma linha Completa Para construção Do básico Ao acabamento Pesquise Compara E conheça As vantagens De ser um cliente Da rede Construir E além de tudo isso Com o seu Construcard Você pode Construir Ou reformar Em até 240 vezes Rede Construir A força Da construção Não confunda Em Limeira Só tem uma rede Construir Rua Doutor Trajano 394 No centro Da cidade O telefone 3495 1195 Estacionamento Para clientes Ao lado E pelo acesso Da rua Siqueira Campos Siga a Educadora No Twitter Arroba Educadora AM Pessoal Vá conhecer A Verão Tropical Sorveteria E Açaí Leve sua família Amigos E saboreie Um dos melhores Sorvetes De Limeira Tem deliciosas Taças gourmet Petit gâteau Açaí Mais de 40 Sabores De massas E picolés Verão Tropical É um ambiente Familiar Aconchegante E o atendimento É personalizado Verão Tropical Sorveteria E açaí Em três Endereços Rua Bahia Número 206 No Jardim São Cristóvão General Rondon 2055 Na Vila Labaque E na Rua Júlio Giuste 145 São Jerônimo Na cidade De Americana Panificadora Chamego Tem as mais Deliciosas Baguetes Aquele pão Quentinho Que toda Família gosta Doces Salgados Empresas Que querem Fazer Suas encomendas Não deixem De fazer Um orçamento Na padaria Chamego Aceitamos Encomendas De doces Bolos E salgados A panificadora Chamego Fica aberta Das 5h30 Até as 22h De segunda A segunda Inclusive Domingos E feriados Panificadora Chamego Rua Pedro Elias 922 No Jardim Vista Alegre O telefone 3452 4843 Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo Muito boa tarde Estamos de volta aqui na Rádio Educadora A voz do povo E continuamos Com o nosso encontro Agradecendo a todos Que estão sintonizados Com o nosso radinho Deus abençoe a sua tarde De sexta-feira Certamente hoje Você vai descansar Um pouco mais Vai poder aproveitar O final de semana Para quem for trabalhar Não tem problema Graças a Deus Você vai ter Essa oportunidade De ir trabalhar Quanto muitos não podem Amanhã tem que levantar cedo Não tem problema Para tudo Há horário bom Não é? Inclusive para descansar Então nós nunca podemos Reclamar daquilo que Deus Nos dá Obrigado por nos ouvir Pelo rádio A você também Que está nos vendo E nos ouvindo Pelo Facebook Compartilhe A nossa transmissão E nos ajude A evangelizar Como alguns aqui Já fizeram Mandar um abraço Para Aline De Menech Deus abençoe A Débora Duarte Também sintonizada Conosco pelo Facebook Também aqui Registra a sua Participação A Jô Carlinhos Deus abençoe Também participa Aqui conosco A Amanda Bó Amora Deus abençoe O Piero Faber Deus abençoe Piero A toda casa Lá o pessoal Um grande abraço A Lilian Obrigado pela amizade Também participa Luiz Henrique Meu primo Não é? Lá de Santa Fé do Sul Deus abençoe Abraço A toda a nossa família A Adriana Aparecida Beckman Oi O Elso Inéia Deus abençoe Vocês pela participação A Sandra Também participou Conosco A Sandra Pineda A Lourdes Egídio Obrigado Lourdes Vamos rezar por você Não é? Ouvindo E peço oração E bênção para mim Aguardando a cirurgia Deus abençoe Lourdes Estamos rezando A Francisca Brás Boa tarde Leonilda Boa tarde A Grazi Alves Também entrou Para assistir conosco A Miriam Santos Boa tarde A Vana Santana Também sintonizada Aqui conosco O WhatsApp Continua aqui 992 22 51 24 Aqui participa Conosco A pessoa não colocou Nome Quando mandar Coloca o nome Também Mas aqui Outra participação Oi padre Bom te ouvir Fico forte Acredito no amanhã É a Edna De Almeida Do São Cristóvão Um grande abraço A você Também participando Aqui conosco Boa tarde Padre Sua benção Deus abençoe Se puder divulgue Agradecemos O Zé O Vaguinho Lá da Santa Luzia Não é Dizendo que amanhã Teremos festa Na comunidade Nossa Senhora da Glória Se você não tiver Onde ir Amanhã Um sábado Nós teremos lá No Jardim Glória Na comunidade Nossa Senhora da Glória Uma grande festa junina Vamos ter um show De prêmios As barracas Com comida típicas Teremos a quadrilha Teremos lá O quentão O vinho quente Para que todos Possam participar Anote aí O endereço Da comunidade Rua Otacílio de Queiroz No Jardim Glória A você que está Nos ouvindo Ficaremos felizes Com a sua presença Também aqui Participou conosco A Margarete Lá da Nossa Senhora da Glória Um grande abraço Margarete Deus abençoe 992-22-5124 É o WhatsApp O telefone Da educadora 2113-5020 Participa aqui também José Wilton Boa tarde Padre Boa tarde José A Eduarda Correia Mandou um monte de coraçãozinho Deus abençoe A Sandra Santos Também um monte de coraçãozinho Aqui também Participou a Andréia A Aldri Tatiana Aliás Deus abençoe a Aldri Também participa aqui conosco Pelo WhatsApp Uma pergunta Interessante Não é? Padre O que significa A festa do coração de Jesus? Bom É uma festa católica Onde A igreja reza pelos padres Além de ser Toda primeira sexta-feira do mês Que nós fazemos essa missa Em especial no mês de junho Nós marcamos o dia Do Sagrado Coração Onde nós consagramos O Brasil O mundo todo Ao coração de Jesus Como ele mesmo disse Não é? Vinde a mim Vós todos que estáis cansados E eu Os aliviarei Então essa festa hoje A gente celebra Com muita Devoção Meus queridos Me mandaram Outra questão aqui Sobre a marcha De Jesus A marcha para Jesus Não é? Que é um evento Que as igrejas Evangélicas promovem Não é? Aqui em Nimeira Vai acontecer no sábado E perguntaram O que eu penso Então eu vou dizer Aquilo que eu penso Eu acho que é um evento Muito bonito Deus abençoe as igrejas Evangélicas Aí perguntaram também Padre Tem algum problema Católico em participar Veja bem o que eu vou dizer Eu quero que as pessoas Entendam Não aqui como eu estou Querendo proibir Os católicos de irem Eu não tenho esse poder Jamais faria isso Mas nós já tivemos O nosso evento Que foi a marcha Para Jesus Que foi o Corpus Christis De repente o católico Não participa Dos eventos Da igreja católica E ele fica no relativismo Então horas Eu estou na igreja católica Horas eu vou no espiritismo Horas eu vou para a igreja evangélica Uai Tudo fala de Deus Eu acredito que sim Não tenho dúvidas Que os pastores Também são ungidos Que falam de Deus Porém você deve se decidir Ou você é católico Ou você é evangélico Ou você é espírita E nós não vamos brigar Jamais por causa de doutrina Não adianta eu querer Ficar aqui Convencendo as pessoas O que é confissão Se você não é católico A confissão não serve para você Se você não é católico Você não precisa acreditar Em Maria Ou acreditar nos anjos E santos Como nós acreditamos Como se você também Não é evangélico Você não precisa participar Da marcha de Jesus Porque são para eles As músicas compostas Pelos cantores evangélicos São belíssimas Eu gosto muito Da Aline Barros Eu gosto muito Da André Valadão Do Regis Danese E outros Compositores evangélicos Que compõem muito bem Que cantam muito bem É louvável Deus abençoe Mas eles tem Mas eles tem a doutrina E eu não sou obrigado Como católico Acreditar naquilo Que eles acreditam Ou naquilo Que eles cantam E nós não podemos Cair aqui No relativismo Que nenhuma igreja Acho que quer isso As igrejas querem Sim falar de Deus Elas querem a união Mas cada um Vai seguir a sua doutrina As vezes eu fico Meio confuso Eu pego no pé Da molecada Pego no pé Da juventude Não dá para você Ser cristão Católico E participar daquilo Que é dos evangélicos Ai para Mas não fala de Deus Fala de Deus Mas a confusão Doutrinária Vai existir Como que você vai na missa Reza para Nossa Senhora E depois você vai no culto Onde não é feita a mesma coisa E eles não estão errados Por não fazerem A religião deles é assim Nós teríamos que aprender A respeitar as religiões Seguindo a nossa Por exemplo Quem é evangélico Segue o evangélico Quem é católico Segue a igreja católica Aqui na rádio Apesar dela ser secular Eu sou padre E graças a Deus Eu tenho essa liberdade Que é me dada pelo diretor Me é me dada pela rádio De falar como padre Agora Há evangélicos Que me ouvem Sim Me ouvem Porque eu não falo Só da doutrina Embora nas questões De doutrina Eu tenha que falar Católico Apostólico Romano Que acredita em Nossa Senhora Que acredita na confissão Porém quem me ouve Se é católico ou não Ele vai selecionar Aquilo que é bom Como também Quando eu já ouvi Outros pastores falando Até gostei Até achei bonito Mas não vou aplicar Na minha vida Algumas coisas Porque não condiz Com aquilo que eu acredito Doutrina e a mente E nem por isso Eu vou odiar o evangélico Eu vou brigar com o espírita Ou então eu vou na marcha de Jesus Não Eu sou católico Se a marcha de Jesus É um evento Para as igrejas evangélicas Ou as igrejas cristãs Que bom Louvado seja Deus Louvado seja nosso Senhor Por isso Mas não vamos criar confusão Porque às vezes você vai Num lugar como esse E você vai ter que ouvir lá Coisas que talvez Sejam desagradáveis Eu duvido Que eles vão lá Falar mal de qualquer igreja Mas temos que tomar cuidado Porque os dirigentes Das igrejas evangélicas São sérias E aqui Eu queria mandar um abraço Para as igrejas presbiterianas Para as igrejas luteranas Para as igrejas batistas Para as adventistas Que são sérias Também as outras Que não citei aqui Não conheço Essas que eu conheço Um pouquinho mais Porém gente Vamos cada um ficar na sua Não vamos causar confusão Eu não aguento ver católico Discutindo com o evangélico A questão de confissão O evangélico não tem Que acreditar em confissão Ele não é católico Quem que tem que acreditar É você católico Dura quando um católico Mal informado Não acredita nos sacramentos Da igreja Ah eu não confesso Porque confessar é coisa É para confessar Com o próprio homem É errado Errado é você Que não conhece A doutrina da sua igreja A confissão Para nós que somos católicos Foi instituída por Jesus E nós acreditamos Na confissão Sim senhor Ah dá para ser católico Sem acreditar Não Não dá para ser católico Sem acreditar na confissão Você pode até não gostar Mas deixar de acreditar Não Por isso que eu digo Que quando dá uma bela De uma balançada Na folha de bananeira Tem católico que é igual Uma hora está aqui Outra hora está lá Uma hora está aqui Outra hora está lá Mas tudo fala de Deus Não é questão de falar de Deus É questão de clareza Doutrinária Ou você leva bem uma coisa Ou você leva bem outra E isso não significa inimizade Isso não significa raiva Que bom que eles vão fazer A marcha para Jesus Todo apoio Deus os abençoe Somos irmãos Somos irmãos Embora acreditemos De maneira diferente Mas é o único Deus Agora não dá para o católico Participar Esses dias vieram me falar Ah padre Eu vou participar do show Da fulana né Que vai ser lá na igreja Eu falei não Porque lá ela está indo Na igreja evangélica Ela vai falar da doutrina dela Como também de repente Ah mas para fazer uma visita Olha se você já tem a fé consolidada Meu irmão É difícil também não é Então vamos parar Com essas confusões né Eu acho que você respeitar E respeito aqui Não significa você ir Até a igreja do outro Eu respeito os pastores Que são meus amigos Tenho amizade com vários Mas não significa Que eu tenho que ir lá Na igreja toda hora deles Para dizer que eu respeito eles Não Eu mostro meu respeito De outro jeito Eu mostro meu respeito E minha admiração Às outras igrejas De um outro modo Sem precisarem ir lá E uma das maneiras De mostrar respeito É dizer o seguinte Meu irmão Acima de qualquer confusão Doutrinária que possa existir Eu te amo Eu te respeito Agora Não preciso necessariamente Estar indo lá Naquilo que eles fazem E nem eles Vindo naquilo que a gente faz Então fique muito claro Isso não é Para a gente que é católico Para a gente que é evangélico Mas para nós Que somos de Deus Para nós que somos de Deus E ninguém que é de Deus Fica brigando E implicando com a religião do outro Quanto que nós temos que aprender E é o mesmo evangelho Que eu leio aqui Que eu proclamo aqui O pastor proclama na igreja dele O mesmo Jesus Que eu disse agora aqui Que nos pediu Para que fôssemos até ele Porque estamos cansados E abatidos É o Jesus Para toda a igreja Que o prega O problema É quando a gente prega A nossa vaidade É quando nós fazemos Do altar Um picadeiro de circo O problema É quando nós colocamos Aquilo que somos À frente do evangelho Isso é demoníaco Isso é satânico Jesus não pode ser Dessa maneira Não é esse Deus Que Jesus nos apresentou Onde tem vaidade Tem demônio Não tenha dúvida disso Onde tem confusão Tem fofoca Tem fuxico Deus não está Ele não quer brigas Entre as religiões Ele quer união Ele quer paz Não é o sonho Lá no evangelho de João Pai Que todos sejam um E a unidade Ela une as diferenças A unidade Ela une quem pensa De um outro modo Daquilo ou disso Ou do outro E mais uma vez Eu reitero aqui Toda a minha admiração Todo o meu respeito Todo o meu carinho Aos irmãos evangélicos Porque eu sei Que tem muitos Que me ouvem Deus os abençoe Agora Não significa Que eu tenho que ir Na igreja deles E muito menos Eles vir na minha Não Não é esse o respeito Que nós queremos Nós queremos caminhar Falando de Deus Amando a Deus Servindo a Deus Agora Se eles escolheram Um outro caminho Felicidade pra todo mundo Sem confusão Na paz e na harmonia Tá bem? 992-22-5124 WhatsApp Você pode mandar pra cá Você quer ligar Pra falar comigo? Pode ficar à vontade 2113-5020 Vou repetir o telefone O Gustavo tá doido Pra atender 2113-5020 Tá bem? Nosso intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Você está ouvindo Na Educadora Encontro com o Padre Danilo GF Brutos GF Brutos A mais completa loja de brutos de Limeira Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral e prestação de serviços Compre na loja virtual Em até 3 vezes sem juros O frete é grátis para todo o Brasil Você pode também acessar Nossa página pela internet GF Brutos O endereço Avenida Marechal Artur da Costa e Silva Número 912 No Jardim Glória O telefone 3404-2400 Visite a página no Facebook Facebook.com Barra Brutos GF Pessoal, vou dar uma dica bacana pra você Que pensa em construir ou reformar A Rede Construir tem uma linha completa para construção Do básico ao acabamento Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir E além de tudo isso, com o seu Construcard Você pode construir ou reformar em até 240 vezes Rede Construir, a força da construção Não confunda Em Limeira só tem uma Rede Construir Rua Dr. Trajano 394, no centro da cidade O telefone 3495-1195 Estacionamento para clientes Ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos Siga a Educadora no Twitter Arroba Educadora AM Está querendo deixar sua casa mais linda? O lugar certo de comprar é na Rosada Tintas Atendimento personalizado A confiança e garantia de mais de 46 anos de tradição Sistema tintométrico com mais de 10 mil cores Além de textura, grafiato, massas de várias marcas Além disso, a Rosada Tintas conta com um pagamento facilitado nos cartões Visa, Master e Percard Rosada Tintas Tradição que não parou no tempo Acesse rosadatintas.com.br Nós temos um amplo estacionamento Rosada Tintas, Rua 25 de Março, 410 Boa Vista O telefone 3451-5255 Pessoal, vá conhecer a Verão Tropical Sorveteria e Açaí Leve sua família, amigos e saboreie um dos melhores sorvetes de Nimeira Tem deliciosas taças gourmet, petit gâteau, açaí Mais de 40 sabores de massas e picolés Verão Tropical é um ambiente familiar Aconchegante e o atendimento é personalizado Verão Tropical Sorveteria e Açaí Em três endereços Rua Bahia, número 206 No Jardim São Cristóvão General Rondon 2055, na Vila Labaque E na Rua Júlio Giuste 145, São Jerônimo Na cidade de Americana A mais ouvida Educadora Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo Muito boa tarde, estamos de volta E se você quiser ligar pra nós Pra pedir a sua oração, pra mandar o seu abraço Para participar O telefone da Rádio Educadora é 2113 5020 Você pode ligar e participar ao vivo aqui conosco, tá bem? 2113 5020 O WhatsApp 992 22 51 24 Aqui participa pelo WhatsApp a Juliana Nunes Sua benção Padre, que belíssima e clara explicação sobre católicos e evangélicos Adoro o seu programa, é uma catequese Obrigada pelo seu sim Juliana, eu que agradeço também a sua participação Aqui também participando conosco A Célia Fui só ver uma vez essa marcha pra Jesus Curiosidade Pequei? Não, Célia Não pecou não, fica tranquila, tá bem? Muito bem, o telefone tocou 2113 5020 Alô, boa tarde Alô, boa tarde, Padre Danilo Boa tarde, quem está falando? É a Lúcia Justi Fábio daqui do Chantelena Ô Lúcia, como vai minha querida? Vou bem, graças a Deus Eu tô aqui recuperando uma cirurgia Tô ouvindo o senhor Opa, já tá melhor? Tô melhor, graças a Deus Que bom, fico feliz aí com a sua participação Nós vamos rezar pra que a senhora possa melhorar cada vez mais E continue sintonizadinha aqui conosco, tá bem? É, eu queria pedir uma benção pra minha família E pro Rogério que fez aniversário ontem Rogério Edmundo Fábio Tá bom, nós vamos rezar pelo Rogério Parabéns a ele, muitos anos de vida, tá bom minha querida? Obrigado, padre Abraço Tá certo aí, faça como a nossa amiga 2113 5020 Alô, boa tarde Boa tarde, padre Boa tarde, quem está falando? Adélia Pizani Ô dona Adélia, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, com a graça do meu bom Deus Então tá bom, dona Adélia Na benção, meu nome, de todos da minha família Do meu querido amigo Japão Que trabalha na Estéreo Sona Educadora Que é aniversário ontem É verdade, parabéns a ele, nosso amigo Deus abençoe E pro senhor também Que Deus abençoe Que dê bastante saúde pro senhor Que o senhor merece Pai na vida Tá certo, minha querida Obrigado, dona Adélia Deus abençoe Abraço, boa tarde Outro, tchau 2113 5020 Alô, boa tarde Boa tarde Que a dona Creuza Tudo bem? Tudo bem Como que vai? Eu tô bem, padre Então tá certo O que que manda, minha querida? Um abraço pro senhor Toda minha família Tá certo, Cleusa Obrigado, Gustavo Fica todo feliz Quando você liga, viu? É, né? Tô querendo Então tá bom Abraço, filha Até mais Abraço, padre Deus abençoe Boa tarde 2113 5020 Alô, boa tarde Boa tarde Ô, que alegria Quem fala? É a Eunice Lourenço Araújo, padre Minha benção Deus abençoe, dona Eunice Que alegria É a minha família inteira, viu? Que bom Fico feliz Eu sou aqui da Nossa Senhora de Lourdes Da paróquia Nossa Senhora de Lourdes E eu queria pôr o nome da minha família inteira Certo E é muita gente Eu não vou falar o nome não Senão eu tô muito soltendo Tá certo E da minha netinha que nasceu Tá com 26 dias E a Emanuele Ô, parabéns a Emanuele Aos papais, não é? É, graças a Deus E ela não dorme de noite, padre Ela só dorme de dia Nós vamos colocar aí na intenção dela Pra ela poder ter um bom sono Tá bem, minha querida? Amém E vou pôr também o nome de todo O meu netinho Pode falar o nome dele? Pode, claro É, Gabrieli Certo Emanuele Certo E o nome do meu filho é Jair Aham Gislane Luciné e Ângela Certo Meu Jair Edinaldo Ricardo William E a Daiana Que Deus abençoe todos eles Amém Vamos colocar na intenção de todos eles Um grande abraço E uma boa tarde Amém, padre Que Deus te abençoe e te ilumine Amém Não pegue o seu programa nenhum dia Obrigado pela sintonia Um grande abraço Eu sempre falava com o padre Mas eu, padre Tá certo, filha Obrigado Vamos lá 2113 5020 Alô, boa tarde Boa tarde, padre Tudo bem? Tudo bem Quem está falando? É a Sandra de Iracemápolis Ô, Sandra Que alegria O povo de Iracemápolis Participando Quantas saudades de vocês, viu? Ah, a gente também Precisa fazer uma visita Preciso Brevemente Precisa passar na casa da Wanda Passar na casa da Maria Tem tanta gente pra visitar Mas um dia o padre vai Com bastante tempo É, hoje é aniversário da Wanda Polônia Verdade Nossa, um abraço pra Wanda Abraço Eu falo pra ela que o senhor mandou Fala que o padre mandou ao vivo pela rádio Tá certo? Tá Eu falo sim Pode deixar Tá bom, Sandra E eu quero deixar a minha filha Marcela Ela faz aniversário amanhã Ah, vamos casar 17 aninhos Vamos casar pela Marcela Que ela continue aí crescendo Na graça e na sabedoria de Deus Tá bem? É Ela é coroinha na igreja Então que ela firme mesmo No caminho do Senhor, né? Com certeza Quando cresce com Deus Vai ter uma vida mais feliz ainda É, e eu quero que o senhor coloque a nossa família em oração Porque no final da semana passada A gente teve aquele acidente de moto aqui na cidade E era sobrinho Meu Deus do céu Vamos rezar por eles todos, não é? É, então a gente celebra, né? A vida dela amanhã Sétimo dia do primo É difícil a gente saber É difícil a gente saber Passar pelas tribulações E pelas alegrias Não é fácil A gente tem que recorrer sempre a Jesus Que pede que a gente entregue a ele Todo o peso da nossa vida Inclusive Esses problemas que acabam acontecendo É, tem que saber viver no sabor e no calvário Exatamente A vida da gente É cada época em um lugar Cada época em um lugar Com altos e baixos E é feliz aquele que sabe Separar e viver assim Tá certo, minha querida? Abraço Boa tarde Boa tarde, padre Fica com Deus, tá? Amém Você também Abraço a todos 2113 5020 Alô, boa tarde Boa tarde, padre Danilo Boa tarde Quem está falando? É a Célia Mãe do Júlio Ô Célia, conseguiu falar conosco aqui, Célia? Consegui Aleluia, padre Danilo Que beleza Padre Danilo Eu queria pedir para o Senhor As orações Claro Porque eu até agora Não consegui resolver Aquela situação financeira Do banco Certo Eles continuam me cobrando Padre Danilo Entendi Segunda-feira Eu vou ter Vou ter uma audiência Compreendi Então eu pediria as orações Para o Senhor Porque eu ando muito nervosa Padre Danilo Imagino, filha Vamos rezar então Para que essa situação Seja resolvida Da melhor maneira possível Não é? Que Santa Edivirges Passe à frente E ela que tão bem Sobe conduzir essas situações Possa também conduzir Essa sua Tá bom, minha querida? Vamos confiar que Santa Luzia Vai dar muita luz para você Amém, Jesus Amém Eu estou fazendo novenas Também Para Santa Edivirges Isso Todas as orações Nesse momento Ajuda bastante Continue rezando, filha Deus vai te ajudar E te acudir com certeza Amém, Jesus Abraço, Célia Outro para o Senhor Obrigado por você ligar, tá bem? Tá, tchau, tchau Abraço, até mais 21, 13, 50, 20 Temos mais alguém, Gustavo? Não? Por enquanto é só? Temos aí alguém? Alô, boa tarde? Boa tarde, padre Boa tarde, quem fala? A Fátima aqui do Jardim Morrazu Ô, Fátima E aí, minha querida O que você nos conta? Não vou tomar muito seu tempo Porque já está no fim já Sem problema, minha querida Só quero cumprimentá-lo, Senhor Pela explicação Não adianta pular de gaio em gaio Verdade Porque Deus é um só Sim, sim Eu adorei a explicação do Senhor Deus te abençoe A minha intenção é essa É esclarecer as pessoas Para que se decidam Para que não fiquem confusas, não é? São doutrinas diferentes E a gente respeita todas elas Porém, é bom a gente ficar Onde nós nos sentimos bem É claro, católico, evangélico Eu não tenho como fazer Que obrigar ninguém A vir na minha igreja Ou na minha religião Com certeza Mas ficar pulando Para lá e para cá Com certeza não é bom Nem o pastor, nem o padre Ninguém fica feliz E muito menos Deus, não é? Embora ele seja único A gente também tem que saber Aquilo que a gente quer seguir Com certeza, padre Tá certo, Fátima? Deus abençoe Obrigado, abraço 21, 13, 50, 20 Acabou, Gustavo? Não tem mais ninguém Ou tem mais alguém aí? Não? Então tá bom Eu agradeço a todos que ligaram A todos que participaram Aqui pelo WhatsApp Eu agradeço a Eliana de Irasamápolis Vamos rezar nas suas intenções Eliana Também aqui pedindo para colocar Nas orações A filha que está com muito medo Filha, só precisa saber Quem é o nome também Não esqueça de colocar o nome A Maria Helena Santos Olá, padre, tudo bem? Tenho na minha família Pessoas evangélicas Eles não participam De festa católica Pois é, porque eles compreenderam Se são evangélicos Não tem que participar Da festa católica mesmo, não é? Não é? Não são da nossa igreja Embora a gente se respeite Mas evangélico Participa das coisas Que são deles E nós também não vamos participar Daquilo que é deles Porque é deles Aqui também A Fátima Martins Boa tarde, padre Meus parabéns Gostaria de saber O que fazer Quando um parente De outra igreja Nos convida para ser Padrinho de casamento Na igreja deles Pode ir, sem problema Não é? Como também eles vêm na nossa Com todo respeito Não há problema nenhum Boa tarde, padre Teve uma pergunta Para o Senhor Na igreja luterana Eles não acreditam Em Nossa Senhora E por que eles rezam O creio então Sendo que o creio Fala da Virgem Maria Olha filha A igreja luterana Eles acreditam Em Nossa Senhora De uma outra maneira Eles tem todo respeito Toda veneração Inclusive Martim Lutero Que é um grande reformista Ele era padre da igreja Um homem muito sábio Ele não concordou Com algumas coisas E por isso então Teve a religião protestante No caso A igreja luterana Mas são de uma imensa sabedoria Eles acreditam Em Nossa Senhora Não da maneira Que nós acreditamos Porém aqui Mais uma vez Eu digo Toda a minha reverência Aos luteranos Porque são pessoas sérias É uma igreja Muito comprometida Fazem realmente Um culto a Deus É um povo que leva Com toda a seriedade Jesus Cristo Não é? Então Eu não sei dizer Se eles rezam Ou creio Não sei de que maneira Tanto que eles também Acreditam nos sacramentos Não é? Então Acho que teria que ver aqui Eu não consigo me esquecer Eu sei que tem luteranos Que me ouvem O pastor Milton Schwartz Um grande biblista Um grande biblista Um homem de Deus Pastor Milton Luterano Veio a falecer Não faz tanto tempo Assim Vão ter essa separação Vão ter essa separação E o ecumenismo é uma coisa Diálogo interreligioso É outra E o pastor Milton Então foi Com todo respeito No final da novena Ele saiu com a imagem De Nossa Senhora das Mãos Querendo dizer o que? Nós não podemos Nos desunir por nada Aí eu entendo Aí eu entendo O verdadeiro sentido Do ecumenismo Não é? E tinha tantos luteranos Naquele dia Aquilo me emocionou Me gravou Eu não consigo me esquecer Aquele baita homem Que era grande Que era o pastor Milton Schwartz Grande não só na estatura Mas na sabedoria Na graça Falando para nós De paz De uma maneira Que emocionou A todos Então eu agradeço Aqui a participação De todos Que mandaram Seus zap zap Não é? Aqui também Não é? Padre Peço orações Vamos rezar Tá bem filha? A Silvana pedindo orações Vamos rezar Na sua intenção Não é fácil para ninguém A vida Não é fácil Para ninguém Mais uma vez Eu agradeço a todos Que ficaram aqui conosco Pelo Facebook Que nos acompanharam Meu muito obrigado Vamos ver quem mais Compartilhou Quem mais sintonizou E quem mais deixou Aqui o seu recadinho A Andréia Aparecida Deus abençoe Peço orações Para os meus pais Meu marido Meus irmãos E pela saúde Do meu irmão Anderson Nós vamos rezar Com certeza Rubens e Leonice Boa tarde Cristina Novaes Deus continue Te abençoando Francisca Nunes Parabéns pelo seu programa Cida Nascimento Boa tarde Padre Maria Amélia Ferreira Parabéns Padre A Sandra Santos Obrigado a todos Pela participação Hoje ainda não é Meu aniversário Também Alguns estão perguntando Eu irei fazer 34 anos de vida Na segunda-feira Se Deus quiser Dos quais eu agradeço Muito Errei bastante Continuo errando Continuo sendo pecador Mas graças a Deus Eu não desisti De melhorar E isso é o que interessa Eu não perdi A esperança De me tornar Um ser humano melhor A você que pediu as orações Por quem está doente Pelas suas necessidades Reze comigo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que esta bênção Chegue ao seu lar Ao desemprego A enfermidade A depressão E a tristeza E arranque de você Todo o mal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Uma boa tarde a todos Um bom final de semana Um grande abraço E até segunda-feira